Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Snake.io E antes de começar esse novo evento, eu quero mostrar, mano, que eu consegui liberar a cobra ceifadora do último evento, a Cirrus Porque eu fiquei entre os 200 melhores do mundo, cara, caraca, velho Fiquei, eu acho, em 75, 70, por aí, liberei ela Só que agora nós vamos jogar o novo evento com a cobra Korg Cosmico Olha que cobra massa, cara, é um loto rosa, mano, uma das skins mais lindas que eu já vi, bora utilizar E olha isso, cara, cobras no espaço Olha as skins das cobras maneironas que a gente consegue liberar, hein Ó, e se eu eliminar 75 cobras, eu libero a cobra foguete Bora lá, bora jogar, deixa o like, se inscreva no canal E bora mitar com a nossa cobra lobo rosa Começando aqui a partida com a nossa cobra lobo rosa Caraca, velho, eu tô no espaço e pra eu ficar invisível, eu preciso pegar esses cometas aqui, ó Eu fico invisível e aumento a minha velocidade de movimento sem perder massa Vamos lá, cara Vamos lá, vamos crescendo, vamos tentar pegar uns 25 mil pontos Ou liberar a nova cobra, a cobra foguete Vou decidir, eu vou decidir se eu tento mais pontos ou só tento liberar a nova cobra Eu acho que eu vou tentar pegar mais pontos, cara O que importa é bater recordes E essa cobra aqui já é linda demais, né, cara, já compensou demais Vamos lá, eu também quero ver o ceifador Porque o ceifador é sempre muito maneirão e muito forte E também eu quero ver se vale a pena depois ficar entre os 200 melhores do mundo pra liberar ele E pra quem não sabe, depois que acaba o evento Se você ficou entre os melhores do mundo, você consegue a cobra ceifadora, cara Só que você tem que jogar bastante, você tem que conseguir muita pontuação No último evento, eu fiquei entre os 70, 70 e pouco Caraca, deu uma trava Olha o ceifador já, mano Olha só, cara Já valeu um tiro Olha que massa esse novo ceifador, mano Caramba, hein Um dos ceifadores mais massa que eu já vi Mas o primeiro ceifador sempre dura pouco Porque o abute vem E elimina ele E vem pegando toda a massa Caraca, velho, ele dropou bastante massa, hein Elimina aqui, boa demais Pega mais invisibilidade E eu já eliminei 10 cobras Até fora, eliminei Eliminei a cobra foguete Eliminei a cobra macaco E vou pegar o restinho da massa do ceifador Eliminar essa cobra fênix E já tô com 3.700 pontos, cara Super rápido Boa demais Elimina a cobra baleia Elimina a cobra macaco 4.100 pontos Vou vir aqui na cobra impostor Já elimina também Mano, e o legal de jogar todo o evento? Porque eu jogo todo o evento, cara Todos os eventos que já lançou nesse jogo O abute já jogou Então eu tenho todas as cobras Eu tenho todas as cobras Que esse jogo já lançou, cara Não é massa demais? Eu tenho até coleção de cobras, velho Quero ver alguém que tem tanta cobra madeirona Igual eu Elimina boa 5.000 pontos Antes do primeiro ceifador Do segundo ceifador, né? 5.000 pontos Antes do segundo ceifador Cara, e eu tô gostando Porque tá parecendo muito cometa da invisibilidade Isso ajuda demais Olha isso o tempo todo Caraca, olha essa minhoca preguiça, velho Tá, beleza Agora vamos eliminar o ceifador Calma, já dei dois tiros São um total de seis tiros pra eliminar ele Pegou a invisibilidade E já vamos correr pra eliminar eles Quando aparece o ceifador Você foca no ceifador, cara Depois você vai pegar a massa Mas antes, foque no ceifador, cara Senão o ceifador vai e vai te eliminar Ele elimina mesmo Ele é muito bom Beleza, falta duas vidas E eu não tô achando mais invisibilidade Cara, lascou pro meu lado Se eu achar mais uma Só mais uma Eu dou conta de dar dois tiros nele E vou eliminar Galera, não se esqueça Deixe o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E você curte aí Essa série maneirona De Snake.io Que é uma das séries Mais antigas do canal Cara, faz muito tempo Que eu trago um vídeo De Snake.io no canal Ó, lascou Lascou porque acabou Minha invisibilidade Mas agora eu achei outra E vou pra cima Pra dar o último tiro O tiro final No nosso ceifador Mano, pensa num ceifador massa, cara E vou já descer aqui E aproveitar E ir pegando toda a massa dele 7.200 pontos Após eliminar o segundo ceifador Ou seja, tá muito rápido, cara Hoje eu tô crescendo muito rápido No jogo Olha lá, liberei Liberei A cobra Foguete, cara Caraca, eu achei que ia demorar mais, hein Eu achei que ia demorar muito mais Mas como eu tô crescendo rápido Eu escolhi Tentar conseguir recorde, cara Não vou Não vou morrer agora E pegar a nova cobra, não Vou tentar conseguir Pelo menos 20.000 pontos E pra isso Eu preciso chegar No sexto ceifador Que é muito difícil, cara A partir do quarto ceifador É muito difícil 9.000 pontos Logo, logo Vem Ó, quase morri, hein Logo, logo Vem o terceiro ceifador E eu vou enfrentar O terceiro ceifador Beirando os 10.000 pontos, hein Caraca, velho Fui muito rápido Boa Ó, e eu tô tendo sorte Tá aparecendo bastante invisibilidade Tá, acabou a invisibilidade Então agora eu preciso achar Outro cometa Se eu não achar outro cometa Ih, vou morrer Putz, eu não vi nada, cara Caramba Reanima Nossa, eu não vi nada, cara Me perdi total Tenho que usar um óculos Porque tava uma coisa colorida Na minha frente Que eu não enxerguei nada Vamos lá Nossa, o que é de massa Mataram o ceifador, mano Ih, travou Que isso, mano Por que que tá travando o celular? Caraca, velho O terceiro celular tá travando O que será que tá acontecendo? O celular tá dando uma pequena travada, hein, mano Mas vamos lá Vamos continuando Não vamos desistir O terceiro ceifador já foi eliminado E agora o próximo É o quarto ceifador E um dos mais difíceis de todos Mano, eu tô tão grande Que tá travando tudo o celular, cara Que que é isso, mano? Tá travando muito, mano Lá vem O quarto ceifador, mano Olha aí Olha aí O bichão Vamos lá Vamos rapidão Elimina um Doze mil pontos Joga mais um míssil Duas vidas Agora eu preciso da invisibilidade Nossa, perdi a invisibilidade Lascou Peguei, peguei Que sorte Peguei no último segundo Vou pegar outra aqui Bom demais Peguei outra Mais essa E mais outra vida E ele vai ser eliminado, cara Última vida do quarto ceifador Quarto ceifador Eliminado Com sucesso Mano, quando fica gigante assim, ó Quando a mioca fica gigante desse jeito Você tem que tomar muito cuidado, mano Por quê? Você não enxerga nada, cara A gente não enxerga nada, velho Fica um monte de coisa na nossa frente, ó Pegou Boa demais Já vem aqui, ó E vou eliminar a segundo lugar Aí, ó Pega mil pontos dela, mano Já vem aqui, ó Essa é a terceira lugar, ó Já vem aqui e elimina a terceira lugar Boa demais Treze mil pontos Eu queria pelo menos uns 20 mil pontos, hein Acho que vai, cara Eu acho que vai A nossa cobra lobo rosa ainda Galera, ó Se você assistiu o vídeo até aqui Eu quero que vocês comentem a palavra secreta Comentem embaixo nos comentários Lobo rosa Lobo rosa é a nossa palavra secreta, cara Nunca teve uma palavra secreta chamada lobo rosa, cara Pensa numa skin massa, né, mano Tô impressionado, de verdade Que skin massa Que skin maneirona, cara Demais, demais, demais E daqui a pouco vai vir o quinto ceifador, cara Pensa num ceifador difícil Se eu chegar no sexto ceifador, eu já tô feliz Porque é um grande feito, mano Objetivo sexto ceifador com mais de 20 mil pontos Ó, lá vem o bichão Lá vem o bichão, mano Caraca, não dá pra enxergar nada, velho Lascou Não tô enxergando nada, mano Se eu não achar... Aí, achei Se eu não achar a invisibilidade correndo desses ceifadores level 5 pra cima Não tem o que fazer, cara É muito difícil Eles têm muitas vidas, muita vida mesmo Os caras têm muita vida Sorte que eu tô com um super lobo rosa, né, cara O lobo rosa tem mais vida ainda O lobo rosa é o mito, mano Aí, ó Só mais uma Ceifador Super maneirão É... Espacial Eliminada Eu venho, mano Olha o tanto de massa Olha o tanto de massa que eu vou pegando Se eu chegar a 20 mil pontos Eu tô feliz, cara Se eu chegar a 20 mil pontinhos Eu tô feliz demais Caraca, quase que eu morri, mano Por muito pouco Mano, o próximo é o sexto ceifador, cara Cês não têm ideia O ce... Olha isso O sexto ceifador é muito forte Olha o meu corpo, cara Eu tô gigantesco, mano O sexto ceifador é o cara gigante, mano Cara, será que a gente consegue 20 mil pontos antes de chegar o sexto ceifador? Iria muito, cara Iria muito, muito, muito Vamos lá, tem alguns segundos Vamos lá, vamos tentar Eu tenho 15 segundos, mano Vamos logo Eu tenho 15 segundos para chegar a 20 mil pontos Ai, agora vai dar, vai dar, vai dar, vai dar 20, 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 20 Caraca, velho Quase 20 mil pontos, mano Caramba, caramba É, praticamente 20 mil pontos, mano Tô enfrentando Aí, 20 mil pontos Tô enfrentando o sexto ceifador com 20 mil pontos É muito ponto, mano Ó, lascou, borri Borri, nossa, eu não vi nada Pô, cara, e lascou pra mim, mano Cara, eu acho que tá bom, né 20 mil pontos, cara E ainda liberei a super cobra 3, 2, 1, decolar Que cobra é essa, cara? Olha o nome dela, 3, 2, 1, decolar, mano Olha isso Garoto Foguete Legal demais Mas a massa mesmo é a Corgi Cósmico, mano Olha Essas duas cobras são muito massa, mano Cara, é o seguinte Se você gostou deste Olha a próxima que a gente libera Eu tenho que conseguir 20 mil, 5 mil pontos No próximo vídeo eu libero ela, ó A Pardal Estelar Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Vou ter um obrigado pra assistirem Aquele abraço, valeu e tchau